Eu lidero o Vem Pra Rua, eu liderei o Vem Pra Rua, desde 2013, hoje eu estou no MBL, faço parte também da Ordem dos Mestres do Brasil, ou seja, um movimento que lutou muito para tirar o PT do governo, muito, porque é um governo tenebroso, é um governo péssimo, voltado só para os interesses do partido e de uma elite burocrática comunista. Então hoje você vê esse partido com um candidato fraco, um candidato incompetente, que não serviu para a cidade de São Paulo, ele foi rechaçado pelo povo de São Paulo, ele teve menos voto que nulos e brancos, impressionante isso, perdeu no primeiro turno e hoje se vê com uma solução do país, onde ele recebe comando de um presidiário, de uma pessoa dentro da cadeia, que obedece literalmente o que ele manda, porque o PT é assim, quem manda é o Lula, o Lula só pega pessoas fracas, que ele tem o controle, que é o caso do Haddad. Então a gente não pode retroceder, o Brasil não pode entrar nessa armadilha que é a questão da candidatura do Haddad. Precisamos ganhar, ganhar o povo brasileiro, votando às 1, dia 7 de outubro.